Há muitas crianças refugiadas a fugir do seu país. Vão para países como Espanha, França, Alemanha e também Portugal. O Conselho Português de Refugiados é a casa que acolhe estas crianças. Nos últimos anos, Portugal recebeu 1.882 refugiados e, entre eles, cerca de 820 crianças e jovens. Mas o que é um refugiado? São pessoas que fugiram do seu país por estar em guerra, como a Síria ou o Iraque. A Convenção de Genebra, que é o Pacto Universal que diz quem é refugiado ou não, explica que uma criança é refugiada se for perseguida ou ameaçada por causa da sua etnia, religião, nacionalidade ou porque fazia parte de um grupo que não concordava com as ideias do governo. Quando uma criança é obrigada a fugir, tem de abandonar a sua casa, às vezes ficar longe da família e passar semanas dentro de um barco, sem condições, até chegar a um país de acolhimento. Só no ano passado, o Conselho Português para os Refugiados acolheu 65 crianças sozinhas e 300 com família. O Conselho Português para os Refugiados tem casas para receber estas crianças, dar-lhes comida, ensinar-lhes português e ajudar a que entrem numa escola. Segundo a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, todas as crianças têm direito a uma infância em paz e segurança. A boa integração de uma criança refugiada também depende de ti e de todos nós.